Música Eu comecei a correr aqui dentro quando eu tinha 12, 13 anos Os meus pais moram a três quadras dessa praça, então eu vinha muito brincar aqui Então era um lugar que eu sempre vislumbrei, colocar a minha escolinha aqui dentro Porque é aqui que eu comecei a realmente treinar a corrida nessa pista que hoje os meninos estão treinando O nosso objetivo cada vez é aumentar mais Curitiba tem vários núcleos esportivos que proporcionam a prática de triatlo Então o meu objetivo é cada vez aumentar mais Ano que vem a gente já quer estar em seis núcleos em vez de quatro A gente quer que elas peguem gosto pelo esporte E mais pra frente, se alguém quiser participar de competições de alto nível Tudo bem, vamos apoiá-los muito Mas a nossa ideia inicial é só que eles peguem um gosto pelo esporte E poder apresentar essa modalidade que é o triatlon pra eles Que é uma modalidade muito interessante E a gente viu essa oportunidade como algo muito bacana Pra disciplina da vida dele, pra adquirir esse gosto pelo esporte E a gente acredita nisso Ah, ganhei um presentão antes do meu amigo, hein Ficou colático, eu gosto de pouco E uma carta que eu vou ler depois Ele tá me contando todos os segredos dele Um desenho mega legal de triatlo Ah, como ele é um grande cara, né Ele compartilhou, ele faz muitas coisas Ele é o padrinho desse projeto Ele não conhece, né Ele é meu amigo do Instagram já, gente Ele já se conhece faz tempo 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 Ele já se conhece faz tempo